Item 14, processo 488.500.5513.2011.63. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do AI-128 de 2012, lavrado pela SFE, que trata da justificação do cronograma de implantação dos reforços nas subestações Usina Termena, Presidente Médici, Quinta, Camacuã, Charlau, Santa Maria 3, Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Canoas 3 e Santa Maria. O diretor relator, doutor Romeu Danduzete Rufino. Em 10 de setembro de 2012, lavrou-se o alto de inflação número 128 contra a CEGT, com multa de R$ 927.005,61, em decorrência de atraso na implantação dos reforços nas subestações Usina Termena Elétrica, Presidente Médici, Quinta, Camacuã, Charlau, Santa Maria 3, Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Canoas 3 e Santa Maria. No momento da autuação, apurou-se o seguinte quadro de atraso, que resultaram em 10 não conformidades. Então, aí tem um conjunto de empreendimentos que se encontram em atraso. E, na última coluna, dá para notar que tem realmente atrasos, mais de um caso que supera dois anos de atraso em relação à data que foi estabelecida no ato autorizativo. Em 18 de setembro de 2012, recepcionou-se recurso contra a autuação, por medo do qual a recorrente sustenta em cintos o seguinte. Na apuração das multas, é impróprio se utilizar como base de cálculo da penalidade o faturamento da empresa, ao invés da receita anual permitida, e também a suposta nulidade processual por inobservância de prazo na autuação. Para a SE, presidente Médici, sustenta que deveria ter sido autorizado a instalação de um CT-23KV e não apenas uma adequação. Para a SE, quinta, havia impedimentos ou limitações que poderiam ocasionar danos ao sistema elétrico existente o avanço nos indicadores de continuidade, sendo que o conjunto autorizado supostamente não alcançaria a necessidade operacional adequada, necessitando retificação do ato autorizativo. Para a SE, Camacom, argumenta que para o pleno atendimento da autorização, seria necessário um novo CT-23KV para o primeiro transformador, o que não estava previsto na resolução, com maior prazo para a implantação dos equipamentos. Para a SE, Charlau, questiona a data informada pelo INES referente à realidade física e executiva da obra. E refuta-se genericamente os fatos apontados pela fiscalização. Para a SE, Juiz, sustenta-se necessidade técnica de um novo setor de 23KV e maior prazo para a conclusão dos reforços. E para o seccionamento da LT-108KV, Cidade Industrial Cachoeirinha, na SE Canoas 3, alega-se que teria sido cumprido o objetivo máximo de fornecimento de energia elétrica aos consumidores atendidos por aquela substração, apesar do cenário adverso e de dificuldades licitatórias. Em 28 de dezembro de 2012, no âmbito do juiz de reconsideração, a SFE manteve a multa aplicada. Em 21 de janeiro de 2013, o processo foi a mim distribuído. A Procuradoria, mediante o parecer 217, de 25 de abril de 2013, opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso, é o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso no parecer 217. Aqui foi uma penalidade aplicada à CEGT por descumprimento de cronograma de instalação de reforços. A CE, em seu recurso, não nega o descumprimento dos prazos, mas apresenta uma série de argumentos que, no entendimento da Procuradoria, não são causas excludentes que justificam o atraso. Portanto, entende pela manutenção da penalidade. Outros argumentos quanto ao limite de 2% da RAP ou prazo impróprio de 45 dias para a labratura do alto de infração, já foram matérias já sobejamente decididas pela diretoria, até objeto de súmula, de forma que a Procuradoria, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, trata-se de fiscalização técnica, que constatou o descumprimento da data de entrada em operação de uma série de equipamentos relevantes para a implementação de reforços em subestações sob responsabilidade da autuada. Em primeiro lugar, não se pode imputar o atraso às questões técnicas relatadas, quando se demonstrou na autuação da SFE que o atraso é excessivo, e também indevida à troca de equipamentos adicionais preteados. Inclusive, a autuada poderia ter preteado esses pequenos ajustes quando, da tramitação da resolução autorizativa, eleberou sobre os reforços e não fez prova de qualquer limitação técnica. Quanto à particularidade da empresa pública, a recorrente não pode isentar-se de suas obrigações regulatórias, alegando dificuldades licitatórias, conforme súmula de número 3 de 2010, em assunto já superado diante desse colegiado. É importante destacar ainda que a avaliação da dosimetria atentou para os critérios gerais aplicados em casos de atraso e a questão da base de cálculo é pacificada no âmbito desse colegiado também. Nos aspectos jurídicos, a responsabilidade pela gestão dos reforços cabe a autuada e não há razões para excluir a obrigação pela inexistência, nesse processo punitivo, de qualquer clausa excludente de responsabilidade. Além disso, a análise jurídica da PGE refutou as alegadas nulidades sustentadas pela recorrente, assim como o pleito de se usar a RAP como base de cálculo das multas, as quais devem ser mantidas integralmente. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CEGT em face da autoinflação nº 128, 2012, lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 927.005,61, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CEGT contra o alto de inflação nº 128, mantendo a CEGT a multa aplicada pela SFE no valor de pouco mais de R$ 927.000. Próximo item.